Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço esses carrinhos que tanto podem ser usados como lembrancinha de aniversário, de nascimento, pode decorar o quarto, pode compor a decoração da mesa, dá pra alterar o tamanho dele e ele é bem simples e tem um custo bem baixo, porque basicamente eu usei cartolina, tecido e botão. Então vamos ver como é que é? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recortar seis quadrados, esse aqui no caso eu estou usando cartolina, mas poderia ser color set ou color plus, só não papel cartão, porque como ele tem uma gramatura muito alta, acaba ficando difícil a dobradura. Então você vai recortar três quadrados de 16 cm de lado e três quadrados de 15 cm e meio de lado, pra que tenha um encaixe perfeito. Depois de recortado, você vai colar esse quadrado num tecido, tecido de preferência de algodão. Aí é só colar com cola branca normal, menos a escolar, de preferência com rolinho pra não... pra espalhar bem a cola. E vai recortar toda a volta aqui, ó, essa sobra de tecido. Aí ele vai ficar assim, recortado. Todo recortado. E aí sim a gente vai começar a dobradura. Então, vamos lá. Quatro, é... os três quadrados menores e um maior, você vai dobrar do mesmo jeito. Então, é assim. Na diagonal, reforça a dobra... Abre na outra diagonal e reforça a dobra. Aí você vai levar todas as pontas para o centro. Vincar bem, porque como tá com o papel, fica mais fácil se você vincar bem. As quatro pontas. Aí você vai levar as laterais para o centro. Reforçando bem as dobras. A outra lateral também. Abrir e fazer a mesma coisa do outro lado. Reforça. Pra deixar bem vincado, porque aí a hora que você for realmente montar, o trabalho fica bem facilitado. Abriu. Esta parte aqui, você vai reforçar a dobra. E este lado também. Aí, aqui o que que a gente vai fazer? Aonde acaba, aqui, olha, a junção do tecido com a cartolina, é a parte que vai vir pra cá. Tá? E como se ela formasse nesse quadrado aqui, olha, uma diagonal, vou riscar aqui pra ver melhor, ela vai encontrar aqui, dos dois lados. E aí, é só você fazer isto aqui. Ela praticamente se dobra sozinha. Depois que ela fez isso, você vai passar um pouquinho de cola aqui. Deixa eu pôr um pouquinho de cola aqui pra mim. Não precisa ser muita cola. Aqui nos cantinhos. E vai virar essa aba para dentro. Acerta direitinho. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, esta linha aqui, que é a junção do tecido com a cartolina, você vai vir e colocar aqui nessa diagonal. A mesma coisa dos dois lados. E a mesma coisa, passar cola. E dobrar. Ajeita. A mesma coisa. E vai ficar assim. Você vai separar. Uma outra peça grande, da maior, da de 16 cm de lado, A dobra começa da mesma forma. Na diagonal, na outra. Leva as pontas ao meio. Do mesmo jeito. As laterais para o centro. Reforçando sempre bem as dobras. Abre e vai fazer do outro lado. A mesma coisa. Em um dos lados. A gente vai fazer igualzinho que eu estava fazendo a anterior. Então, que é só a mesma coisa. E vai passar cola. Aí, o outro lado é que vai mudar. Essa é igual. Ajeitar aqui. E colar. Este outro lado aqui. É que é um pouquinho diferente. Você vai fazer a mesma dobra. Assim. Mas aí, o que que acontece? Essa linha aqui, onde você dobrou. Ela vai vir de encontro aqui, ó. Então, esta dobra que tá aqui. Que é a junção do tecido com a cartolina. Ela vai vir pra cá, ó. E a mesma coisa do outro lado. A junção vem pra cá. E aí, você vai dobrar aqui esta ponta que se formou. Dobra, marca e abre e passa a cola. Colou. Colou. Aí, o que que você vai fazer? Ficou assim. Você vai ajeitar aqui, ó. Só ajeitar mesmo. Opa, soltou aqui. Deixa eu arrumar. Arruma aqui, ó. Só ajeitar. Do outro lado, igual. Já ficou mais uma peça. Aí, nós vamos pra última peça. Que, na verdade, são os dois lados iguais a este. Então, a mesma coisa. Dobrou no centro. Na diagonal. Do outro lado. As pontas para o meio. As laterais para o centro. Fica bem. Abriu. Fez do outro lado. A mesma coisa. Abre. Reforça as laterais. E aí, a mesma coisa. Como se fosse fazer isso. Só que esta dobra aqui vai pra cá. Então, só ajeitar. A mesma coisa do outro lado. Dobra. Marca. E vamos passar cola. Não precisa pôr muita cola, não. Porque como é papel, cola fácil. E a mesma coisa do outro lado. Marca bem. Marca bem. Dobra. Passa cola. Esperar um pouquinho pra cola secar bem. Mas o segredo não tá em passar muita cola, não. Tá em esperar um pouquinho ela colar mesmo. Aí, a mesma coisa que você fez nos outros. Só dar uma ajeitadinha aqui nas laterais. É só dobrar mesmo. Só pra ficar com uma forma, um formato mais bonito. E pronto. Ele vai ficar assim. Ele tem que secar bem sequinho. Certo? Aí, a gente vai fazer a montagem. O que a gente vai fazer? Pegar esta parte aqui. Com um dos quadrados maiores que você dobrou assim. E colar. Só unir. Cola branca também. Cola branca. E unir. Então, aqui, o que você tem que fazer? Você pode pôr pregador, clipes, fita crepe. Alguma coisa que segure. E tem que esperar umas três horas pra ficar bem sequinho. Eu já tenho um passo mais adiantado aqui. Que é esse aqui. Tá bem sequinho. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar... Deixa eu tirar o clipes daqui já. Que já tá seco. Você vai pegar mais uma parte pequena. Do quadrado pequeno. E colar essa parte aqui em cima. Então, é só passar cola branca. No fundo todo. E colar centralizando. Essa daqui não dá pra você pôr clipes, nada. Então, o que que você faz? Vira e deixa secando. Deixa secando. Essa daqui já tá seca. E aí, aquela outra parte... Aquela outra parte que você fez assim... É... A gente pode enfeitar, fazer uma janelinha. De que jeito? É... Eu... Pode usar essa 3D da Acrilex. Pode usar o delineador. Pode usar uma tinta branca comum com pincel. O bom desse daqui é que ele já tem um bico aplicador. Só pra fazer o detalhe das janelinhas. E aí, é só você colocar em cima. Aí, tá faltando pouca coisa. O que que falta? As rodinhas. Então, vamos pras rodinhas. O que que eu fiz? Eu peguei um botão branco comum. Vou tirar essa partinha aqui, ó. Com a tesoura mesmo. E um botãozinho preto. E vou colar com cola quente. Então, um pouquinho a cola também. E colar com cola quente. Bem no centro. Espera um pouquinho que seca rapidinho. E é o que a gente faz. Vai colar as rodinhas como aqui, ó. Tá vendo? Tenta deixar na mesma direção. Também com cola quente. Dá uma viradinha aqui pra colar direito. Segura um pouquinho. Tira os fiapinhos pra deixar bem bonitinho. E aí, então, aqui você tem o que? Você tem três compartimentos. Sem contar que fica uma graça, né? Você tem três compartimentos. Esse de cima que abre, você pode pôr bala, confeito, jujuba, bem nascido. Ou você pode fazer um bem grandão e deixar como decoração de quarto. Aí, ele tem mais três compartimentos. Este daqui. E este daqui. Então, são três compartimentos que ele tem. E fica uma coisa bem legal, bem diferente. Só pra deixar claro, as três peças de 16 centímetros são esta aqui que forma a tampa de cima e essas duas que você colou. As três peças de 15 centímetros são essas duas que formam os compartimentos inferiores. E essa aqui de cima que você colou. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha. Se inscrever no canal pra receber as atualizações. Beijos e até o próximo!